O Evangelho é de Jesus, mas quem escreveu foi Lucas, o capítulo é o 7 e eu vou ler a partir do verso de número 12 ao verso de número 15, Lucas capítulo 7, do verso de número 12 ao verso de número 15, texto conhecidíssimo da igreja, mas que Deus quer falar conosco nessa noite, Lucas capítulo 7, a partir do verso 12 ao verso de número 15, todos que acharam digam amém, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, chovem a ti te digo, levanta-te, e o que fora defunto, assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. Quem pode dizer glória a Deus? Só para encerrar, só essa parte aqui, e o defunto assentou-se e começou a falar. Vamos lá, no 3, todos juntos, só esta frase, 1, 2, 3, e o defunto assentou-se e começou a falar, amém. Profetiza para alguém que está do seu lado, eu digo, o defunto vai falar. Pode se assentar, que aí é pentecostal, pode fazer o barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus. Queridos irmãos, pastor Nemias, Assembleia de Deus em Betim, é uma das igrejas que, ainda no Brasil, tem esse bom costume de sentar para refletir, para pensar, para dar tempo, para que a mensagem de Deus seja pregada, para que a palavra de Deus seja exposta. E eu não tenho dúvidas que esse é o maior termômetro de um avivamento em uma igreja que está em avivamento. E avivamento sem Bíblia não pode ser um genuíno avivamento. Portanto, Deus seja louvado por essa igreja, pela visão, pela liderança dos nossos pastores. Queridos, nessa noite eu chamo a atenção de toda a igreja para pensarmos nesse texto corriqueiro, conhecido, que todos um dia já leu, releu, já pensou acerca do mesmo, já ouviu diversas mensagens, diversos caminhos. Deus, mas, alguns dias atrás, enquanto eu estava fazendo uma devocional, Deus inspirou-me para ver, para detectar, para observar alguns ensinamentos que estão por detrás aqui das entrelinhas, desses versículos preciosos, dessa história que é narrada por Lucas. Antes de aplicar a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu preciso, como guisa introdutória, destacar, observar, dar nota, em pelo menos três situações que eu entendo ser peculiaridade desta história. E a primeira é que essa história é uma exclusividade da narrativa lucana. Apenas Lucas é quem narra-nos acerca desta história. Você não encontra esta história na narrativa de Mateus, de Marcos ou de João. Apenas Lucas é quem narra-nos acerca desta história. Logo, esta história é uma exclusividade da narrativa de Lucas. Uma segunda observação que eu preciso destacar como guisa de introdução acerca desta história é que Lucas, quem a escreve, quem narra, quem nos informa, quem nos fala sobre ela é grego. E quem conhece sabe que o grego, principalmente nesta época, não lia e não engolia, não absorvia qualquer coisa. Uma característica peculiar do grego é que ele é detalhista. Por isso, de todos os evangelistas, Lucas é quem se destaca, quem se distingue pelo fato de ser grego. É o mais detalhista entre os evangelistas. Mas por mais detalhista que Lucas era, Lucas não faz questão de nos apresentar esta mulher pelo seu nome. Ela é uma pessoa, tem um nome como qualquer uma outra pessoa. Mas Lucas não fala-nos acerca do nome desta mulher. Lucas nos apresenta esta mulher por uma marca que ela carregava. E Lucas fala-nos acerca de uma viúva. Que se você analisar a sua biografia, logo você vai perceber que a vida dela está dividida em três fases. Passado, presente e futuro. O passado dela é triste. Viúva, perdeu o esposo. Não bastando ter um passado triste, o presente é amargo. Perdeu o filho. E o futuro é um futuro sem esperança. Pois dentro de uma visão expectativa, que é visão para frente, visão para o futuro. O futuro, a esperança desta mulher de um dia ser avó, de um dia ver um neto seu correndo dentro da sua casa, morreu juntamente com o seu filho. A Bíblia diz, e uma terceira observação que eu faço questão de destacar, é que quando Lucas nos informa acerca desta história, Lucas está querendo nos deixar claro que não morre só um jovem aqui. Não é simplesmente um ser tricotomista, que tem corpo, que tem alma, que tem espírito, que está morto. Não é simplesmente um jovem que tem entre 17 a 24 anos de idade. É toda uma projeção familiar, toda responsabilidade que estava sobre o pai em vida, na sua morte, automaticamente foi transferido para este filho. Quem conhece um pouco desta cultura, do contexto sociológico, histórico, cultural, sabe muito bem que toda responsabilidade que estava no pai, na morte dele, automaticamente foi transferido para o filho. E era este jovem em vida, quem deveria cuidar da mãe, proteger a mãe, gerar alimento para dentro da sua casa e o mais importante dentro da cultura dos judeus, dar continuidade na história daquela família. Por isso, uma terceira observação que eu faço questão de destacar, é que na morte dele, morre a segurança, morre a providência e morre também a história daquela família. Isso é tão verdade, que quem conhece Bíblia sabe que desde a antiga aliança, a mulher valia aquilo que a mulher gerava. Gerando a mulher, tinha que gerar filho e o homem, porque gerando o filho e a mulher, ela ficava excluída por mais dias da sociedade. Levíticos capítulo 12, nos informa de uma forma cirúrgica acerca deste contexto. Pois, na visão dos judeus, o filho e o homem está falando de história familiar. Todos os judeus entendem que está sustentado sobre os ombros do homem, a responsabilidade de levar adiante o nome da sua família. E para os judeus, isto é história. Judeu gosta de história. Judeu entende que Deus é Deus de história. E de fato, Deus é Deus de história. Porque quando você lê a expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, isso é Deus de história. É por isso que está inserido nas páginas da Bíblia Sagrada. Tanto nas páginas verotestamentária, como nas páginas neotestamentária. Textos que diz que ciclano gerou betrano, betrano gerou fulano, fulano gerou não sei quem. Não sei se você já leu isso na Bíblia, aqueles nomes que parecem mais línguas estranhas. E naquele período que você tira para orar, de repente, depois de 30 minutos de oração, você se levanta, vai abrir a Bíblia para ver o que Deus quer falar. Aí sai nessas páginas dizendo que não sei quem, gerou não sei quem, não sei quem, gerou não sei quem. E nós, na nossa simplicidade, chegamos a dizer que Deus não quer falar conosco. É porque nós não entendemos que quem escreveu a Bíblia foi judeu. Judeu gosta de história. Judeu entende que Deus é um Deus de história. É por isso que quando Jesus foi introduzido no cenário do Novo Testamento, Ele não foi bem-vindo porque todo mundo queria saber. Quem é Ele? De onde Ele veio? De qual tribo Ele descende? Quem é a família dEle? Quem é o pai dEle? Quem está por trás dEle? Qual é a árvore genealógica de quem Ele descende? Para o judeu, essas informações é importantíssima. Por quê? Nisto, eles fundamentam a história de uma pessoa. É por isso que Ana, um dia, entrou dentro da presença de Deus e sem força para verbalizar palavras. Mas lá no âmago da sua alma, quando ela fez um voto a Deus, dizendo, Senhor, eu quero o meu Samuel. Ela não está simplesmente pedindo o filho. Ela está dizendo, eu quero a minha história. Quando você vê a Bíblia falando que Abraão entrou dentro da sua tenda, no capítulo 15 do Gênesis, e ele questiona, reluta com Deus acerca da semente que Deus falou-lhe que lhe daria, aquele que seria o seu filho e que a partir dele viria uma nação, Abraão estava simplesmente dizendo, Deus, eu quero a minha história. Quando ele esboça o sentimento pelo Eliazar diante de Deus, nas entrelinhas ele está dizendo, Deus, o Eliazar é bom, eu gosto dele, eu amo ele, mas não é a minha história. Ele está dizendo, eu estou cansado de dar glórias ao Senhor, vivendo a história dos outros. Estou cansado de dar glórias ao Senhor, vivendo o milagre dos outros. Eu quero aquele que o Senhor falou, que seria a semente, o meu Isaac, a minha história, aquele que vai ser gerado das minhas entranhas. Não é a mensagem ainda, mas eu abro um parêntese para liberar uma palavra que eu recebo inspiração de Deus aqui agora. E qual é a palavra, pastor? Esse ano, Deus te dará condição de viver a sua história. Deus te dará condição de você viver a sua experiência. Deus te dará condição de você glorificar ao nome dEle pelo milagre que Ele vai fazer na sua vida. Oh, glória a Deus. Alguém deu glória a Deus e pegou a palavra? O que eu estou tentando te dizer é que o tempo do Eliazar vai acabar na tua vida. Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida. O tempo do Isaac está chegando na tua casa. O tempo do Isaac está chegando na tua vida. O tempo do Isaac está chegando no teu ministério. Vou liberando a palavra, já estou liberando. Quem crê vai recebendo. O tempo do Isaac está chegando para a tua família. Eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus. Liberando a palavra para quem crê. Chega de viver a história dos outros. Deus está te dando a tua experiência. Tem um divisor de águas aqui. E eu sinto que Deus dará a história de alguém aqui hoje. Agora nós precisamos entender o que, pastor? Que quando a Bíblia fala da morte dos filhos de Jó, foi a história da família que morreu. Quando a Bíblia fala que Raquel chegou diante de Jacó e disse, eu quero ter filhos. E se eu não tiver filhos nessa existência, do que vale eu viver? Ela está dizendo, eu não tenho história, Jacó. Do que vale eu viver então? É por isso que a ira de Jacó se acendeu. Jacó toma a palavra, olha para Raquel e diz, estou eu no lugar de Deus que impediu o fruto do teu ventre? Jacó está dizendo, calma aí Raquel, não é comigo que você tem que falar. É com aquele que dá história. Porque quem escreve a história do homem não é eu, Jacó, o homem. Quem escreve a história do homem é Deus. A caneta está na mão de Deus. Deus é quem dá história. Quando a Bíblia fala da morte dos filhos de Elimelec e Noemi, o Malão e o Kelion, foi a história daquela família. Pastor, aplica, vou aplicar. Nesta guisa introdutória, o que eu estou tentando lhes informar, é que o que está dentro daquele caixão, é a história daquela família. E é isso que o diabo quer fazer. Satanás quer destruir história, acabar com história, desconstruir história, desmistificar história. E aí acredite se quiser, o Espírito de Deus ministrou no meu coração, enquanto eu estava fazendo o meu devocional. E qual foi a palavra, pastor? Ninguém vai sepultar a tua história. Ninguém vai enterrar a tua história. Ninguém vai acabar com a tua história. Eu estou liberando a palavra para quem crê. Não vou fazer arrodeio, vou explicando e aplicando. E quem crê, toma posse. Porque tudo que inimigo quer fazer, é destruir a história da tua casa, a história da tua família, a história do teu ministério. Mas quem escreveu a tua história foi Jeová. E nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Oh glória. Eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. Olha para duas pessoas e diga, pode dar glória, porque ninguém vai enterrar a tua história. Diga para ele. Pode dar glória, porque ninguém vai enterrar a tua história. Oramashandarabahaya. Pode dar glória. Tudo que o diabo quer, é enterrar a história. Tudo que Satanás quer, é acabar com a história. Mas a última palavra, quem dá não é o inferno. Quem dá a última palavra, é Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória a Deus. O que você precisa entender, ainda nesta quizá de introdução, é que é por isto que Mateus começa a sua narrativa, o evangelho, escrito por ele, falando acerca da genealogia do Cristo. Pois todos os irmãos que conhecem de Bíblia, sabem muito bem, que todos os evangelistas escreveu com um propósito específico e também para um povo em específico. Marcos, por exemplo, escreve aos romanos, escreve com uma proposta de apresentar o Cristo como o Filho do Homem, o Homem Perfeito. João, pela sua vez, é mais amplo na sua teologia, escreve para a igreja de todos os tempos. E por isso, João é mais profundo e quando começa a sua narrativa, começa falando acerca do verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. João é mais profundo. Mateus, por sua vez, escreve aos judeus e escreve com uma proposta de mostrar Jesus como o verdadeiro Messias. E a proposta de Mateus em apresentar ou abrir a sua narrativa, se utilizando da árvore genealógica do Cristo, é se utilizar de um método para alcançar os judeus para quem ele está escrevendo. Porque se tem uma coisa que judeu gosta, é dessas coisas. Porque judeu entende que isto é história. E Mateus começa falando da genealogia do Cristo. Não é a mensagem, mas eu vou liberar algo aqui que não estava no script do sermão. Por que, pastor? Porque Mateus capítulo 1, versículo de número 1. O texto diz, se puder colocar, não pode colocar no telão? Pode colocar, pastor? Pode? Coloca no telão, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 1. Só para os irmãos entenderem. Mateus capítulo 1, versículo de número 1. Enquanto eles vão colocando ali, eu vou me ajustando. Isso, chegou. Livro da geração de Jesus Cristo. A palavra geração aí é história. Diga comigo, história. Diga mais forte, diga história. Livro da geração. Ou seja, livro da história. De quem, pastor? De Jesus Cristo. Filho de quem? De Davi. Filho de quem? De Abraão. Pastor? Não entendi. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Observe. Que aí é a plataforma que vai apresentar os próximos versículos. E do versículo 1 ao versículo 17. O texto vai mostrar a árvore genealógica do Cristo. A sua história. Agora, coloca o versículo de número 18. Por favor. Só para esse povo entender o que Deus quer falar conosco aqui agora. Versículo 18. Ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Calma aí. Só aqui. E eu abro um parênteses. Do 1 ao 17. A história. Mas Jesus nem tinha nascido ainda. Jesus nasce no versículo 18. E qual é a senha, pastor? Qual é o segredo? O segredo está aqui. Ele nem tinha chegado. Mas já tinha história. Ele nem tinha nascido. Mas já tinha história. Ele nem tinha aparecido. Mas já tinha história. O que Mateus está querendo dizer, pastor João. É que Jesus chegou. E não chegou no fruto do acaso. Jesus não é fruto de uma mente humana. Jesus não está aparecendo do nada. O que Mateus está querendo dizer para os judeus. É que ele está chegando agora. Mas já tem história. Meu Deus. Deus não deu glória a Deus porque não quis. Mas segura porque, pastor, o maior problema da nossa geração é que nós queremos chegar sem antes ter história. Primeiro tem que ter história. Depois chega. Primeiro tem que construir uma história. Depois chega. Primeiro tem que ter história. Depois acontece. É o processo. Faz parte do kit. Deus é um ser processual. Deus nunca vai honrar alguém sem antes ferir ele primeiro. Por que, pastor? Porque faz parte do kit da história. É a história sendo construída. E se não marcar nada do que eu estou pregando, pega essa. Porque às vezes a maior beleza do negócio não está quando você chega. Mas está nas experiências que você vai adquirindo conforme Deus vai lhe permitindo passar pelos processos. É a história. Não estou entendendo, pastor. Filho de Davi. Quer dizer, está chegando agora, mas já tem uma profecia. Filho de Abraão. Está chegando agora, mas está debaixo de promessa. Só pegou quem está ligado. Qual é a palavra, pastor? Deus está dizendo, calma. Eu estou escrevendo a tua história. Eu sinto que eu estou pregando para alguém aqui. Glória. Eu já vou voltar para o corpo do sermão. Mas eu abro o parênteses para ser profeta. A voz profética de Deus. Para alguém que está me ouvindo aqui. Porque o segredo do voo nunca foi a decolagem. O segredo do voo é a duração do voo. Tem gente que decola rápido, mas voa pouco. Tem gente que é igual balão japonês. Voa aqui, cai ali. Querido, olhe para cá. Não é esta a senha. Nós fazemos parte de uma geração pragmática. Imediatista. Fast food. Onde a gente pede aqui, não tem mais paciência para esperar. Já queremos receber ali. E se demorar um pouquinho ali, a gente já fica bravo. Vai embora. Vai para outro lugar. Onde pode servir com mais velocidade. Por que, pastor? É o contexto. Mas na obra de Deus, isto não funciona. Na obra de Deus, isto não combina. Não tem nexo. Deus tem o tempo dele. E o tempo dele é cairós. O nosso tempo é cronos. É tic-tac humano. Jesus não faz as coisas no meu tempo. Jesus faz as coisas no tempo dele. Queriam fazer as coisas e Jesus dizia. Ainda não é chegado a minha hora. Por que, pastor? Porque ele está escrevendo, está desenhando, está criando, está construindo. Está levantando a plataforma da história de alguém aqui. E eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém. Que o diabo já sabe onde isso vai dar. Porque ele não é omnisciente. Mas essa cara já fez as contas. E qual é a ideia? Tem que quebrar. Tem que destruir. Tem que acabar. Mas eu libero a palavra para quem crer. O Deus que começou a boa obra. O Deus que começou a boa obra vai completar. Glória. Glória. Toda história que é escrita por Deus é gerada no útero do sofrimento. E se não marcou, vou explicar mais uma vez. Vou falar mais uma vez para você marcar na tábua do seu coração. Toda história que é construída ou escrita por Deus. É gerada no útero do sofrimento. É por isso que eu estou pregando para alguém aqui. Alá, macho e amarraia. E me diz o espírito de profecia. Que eu estou pregando para alguém que está me ouvindo aqui. Que parece que a coisa não vai. Está travado. E não está entendendo nada. Só que segura porque eu vou começar a aplicar isso daqui. Mas antes eu preciso abrir um parênteses para lhe dizer. E é fundamento bíblico. Aquele lugar já era conhecido daquela mulher. Já, pastor? Já. É viúva. Já tinha chorado lá. Já tinha sentido a dor da perda lá. Ela estava a caminho do cemitério. E naquele caminho ela já havia molhado aquele solo com as suas lágrimas. Por que, pastor? Porque perdeu o esposo. E aí, pastor? E aí que ela está passando novamente. E qual é a palavra, pastor? Parece que eu estou vendo. E é a história de algumas pessoas aqui. De novo. De novo. De novo. Eu até me preparei para outras. Mas de novo. Eu até me preparei para outros embates. Mas de novo. Eu até me preparei para outras decepções. Mas de novo. Eu até me preparei para outras batalhas. Mas, de novo. Parece que eu estou vendo. Segura. Para você entender. Deixa eu desenhar isso daqui para você pegar. Porque parece que eu posso ver. Lá vai as capideiras e os flautistas. Lá vai a multidão. Lá vai os carregadores de caixão físico aqui. Na literalidade do texto. Tem gente carregando o caixão aqui. E lá vai a mulher chorando novamente. Quem sabe? Consigo mesmo. Ela está dizendo. De novo. De novo. Eu até me preparei para enfrentar outros caminhos. Mas de novo. Eu até me preparei para passar por outros caminhos. Mas de novo. Segura aí para você entender. Por que, pastor? Porque está no texto. O que? Que ela está acompanhada. De uma grande multidão. Se não marcar nada, marca essa. Por que, pastor? Porque a multidão está acompanhando um defunto. Sim ou não? Sim ou não? A multidão está acompanhando quem, gente? Um defunto. Então, quer dizer que defunto também atrai multidão. Vigia. Porque o fato da pessoa ter não sei quantos seguidores quer dizer que está vivo. Vigia. Porque o fato da pessoa ter não sei quantos views na internet, no YouTube, significa dizer que está vivo. Às vezes está seguindo o morto e não sabe. Eita. Não estava no script, mas está descendo. Por que, pastor? Porque o que nos credencia ainda não é o número de seguidores. Não é o views que nós temos na internet. Ainda o que nos credencia a graça de Deus sobre as nossas vidas. Urabaxandarabahash. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou ter que falar. Porque como pregador do evangelho, às vezes, eu até tento aconselhar, mentorear aqueles que de alguma forma é influenciado pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério. Principalmente moços que desejam também o ministério da palavra. Vigia. Não se empolgue com o pregador da internet. Com o coach da internet. Só porque tem isso de seguidor, aquilo de views. Não, senhor. Dê crédito ao que o profeta da tua casa fala. Porque o que sustenta a crente na terra ainda é o arroz e feijão do dia a dia. Porque uma das características do anticristo na última hora da igreja é confundir a fé. E há uma polarização aí da pregação do evangelho. E tem muita gente transvestida até de pentecostal. Mas com uma mensagem que não é a mensagem do evangelho. Então não se empolgue com números de internet. Porque difunto também atrai multidão. Inclusive no meio desta multidão tem três grupos distintos. Número um, as carpideiras. Por mais simples que fosse a família dos judeus aqui, no mínimo, tinha uma capideira. Desculpe. E quem eram elas, pastor? Mulheres que se vestiam de preto. E num ambiente fúnebre tinha que pegar a terra do chão, jogar no alto da cabeça, dar gritos agudos. Tinha que chorar e tinha que fazer tudo perfeito. Porque era combinado um valor entre elas e a família do defunto. E no ato do sepultamento o dinheiro vinha para as mãos dela. Não entendi, pastor. O grito, as lágrimas, não tinha verdade. O que ela queria, pastor? Lucrar em cima do problema daquela mulher. Lucrar em cima da prova daquela mulher. Segundo grupo, flautistas. Tinha no mínimo dois. Por mais simples que fosse a família. Alguém tocava música melancólica. Porque segundo a cultura dos judeus, um fúnebre sem lágrimas. Era um fúnebre falido. Aí alguém tocava música melancólica. E era combinado também um valor entre elas e a família do defunto. Ou eles e a família do defunto. E aí, pastor? E aí que não tinha verdade também. Queriam lucrar em cima da prova daquela mulher. Eu não sei se você vai entender isso daqui. Mas tem alguém querendo lucrar em cima do teu problema. Tem alguém querendo lucrar em cima da tua prova. O terceiro clube é formado pelos coveiros. E quem são eles, pastor? Os carregadores de caixão. E aí, pastor? E aí que quem conhece principalmente Novo Testamento sabe que nesses dias. Os coveiros não tinham salário fixo. Como é que os coveiros ganhavam, pastor? Por sepultamento. Bastava morrer alguém. O coveiro trabalhava feliz. Eu vou conjecturar e simplificar para você pegar. Por que, pastor? Porque parece que eu posso ver os coveiros trabalhando. Felizes na vida. Alguém se aproxima e pergunta. Por que você está trabalhando teu feliz hoje? Está sabendo? Não. Morreu um menino dentro de Nain. E por aquilo que a gente sabe. O menino já está a caminho para ser sepultado. Então, deixa a gente trabalhar. Porque tem hora marcada para o sepultamento. Eu não sei se você vai entender. Mas gerou temor no meu coração aqui agora. Quando eu falei que já tem hora marcada para o sepultamento. Eu sinto, gente. Que o enterro vai ser interrompido hoje. Eu sinto que Deus vai interromper o enterro hoje. Eu sinto que já tinha hora marcada. E data marcada. E o diabo já tinha preparado tudo para quebrar a história de alguém que está me ouvindo aqui hoje. Não era para você estar aqui hoje. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer. Que quem dá a última palavra aí não é Satanás. Mas é Jesus que é o dono da vida. Levante a mão e dê glória a Deus quem acredita nesta palavra. Já tinha hora e data marcada. E Satanás já estava preparando todo o protocolo. Me perdoe a simplicidade. Mas dentro de uma conjectura. Alguém está dizendo hoje nós vamos tomar Coca-Cola. Vamos comer picanha. Porque morreu um cara dentro de Nain. Deixa a gente trabalhar. Deixa a gente abrir a cova. Só que pega essa. E se não der glória agora está ruim. Por que pastor? Porque enquanto tem coveiro trabalhando. Jesus também está trabalhando. Jesus está. Eita. Eu senti a graça aqui. Terra. Eu não gosto de fazer isso. E vocês já perceberam que eu sou pregador da Bíblia. Mas bate na mão de dois crentes e diga. Pode dar glória porque Jesus está trabalhando. Diga pra ele. Pode dar glória porque Jesus está trabalhando. Tem fofoqueiro trabalhando. Mas Jesus também está trabalhando. Tem linguarudo trabalhando. Mas Jesus também está trabalhando. Tem turma do contra trabalhando. Mas Jesus também está trabalhando. Tem gente da banda B trabalhando. Dando golpe baixo. Fazendo reunião nos bastidores. Pra tentar acabar com a tua história. Mas o Deus que escreveu a tua história está dizendo. Borracha do inferno não pode apagar. Foi eu que escreveu a tua história. Quem está sentindo o que Deus está falando aqui. Levante a mão para o céu e dê 30 segundos de glória para Deus aqui. Quem está morto fica com a boca fechada. Mas quem está vivo enche o templo da Assembleia de Deus em Betim de glória a Deus. Agora sobe, 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 sobe no glória, sobe no aleluia. Porque eu sinto que Deus está aqui. E ele tem a última palavra nesse negócio. Não vou segurar mais, vou liberar. Porque alguém estava abrindo a cova. Mas Deus está dizendo. Antes de te jogarem lá dentro. Eu cheguei aqui primeiro para te levantar. Para te ressuscitar. Está sentindo aí? Está sentindo aí? Por quê, pastor? Porque lá vai a viúva. Lá vai os fratistas. Lá vai as carpideiras. Lá vai a multidão. Lá vai o defunto. Só tem uma coisa. O que, pastor? Lá vem Jesus. Não, não tem glória a Deus. Por que me entendeu? Vou repetir. Lá vai a viúva. Lá vai os fratistas. Lá vai a multidão. Lá vai o defunto. Lá vai as carpideiras. Mas lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Jesus está na direção de Nain hoje. Pastor, Nain não é onde tem um problema. Sim, Jesus está na direção de lá. Aonde está o problema? Jesus está indo lá. Pastor, mas... É, Jesus está indo lá. Eu estou dizendo que Deus preparou essa noite de segunda-feira para mexer na ferida. Ele vai tocar aonde está instalado o problema. Pega essa. Por que, pastor? Porque lá vem Ele. E Ele vem acompanhado também de uma grande multidão. Sim, pastor? Sim. Se puder colocar o verso de número 11 aí, meu amigo. Coloca aí. Só para a gente pensar. Porque toda mensagem emana do texto. E a gente precisa entender isso daqui. Por que, pastor? Coloca o verso 11, se puder. Ou se não, eu leio aqui mesmo. Porque o texto diz assim, ó. E aconteceu. Pouco depois. Ir Ele. A cidade chamada Naim. Ó, vou desossar isso daqui para você pegar. Primeiro. E aconteceu. Pouco depois. Ir Ele. Ir Ele. Ir Ele. Não dá para atropelar isso daqui. Por que? Outra tradução diz. E foi Ele. E foi Ele. Pastor. Mas e aí? E aí? Que tem milagre que Jesus operou ficando. Mas tem milagre que Jesus operou indo. Aqui Ele foi. E aconteceu pouco depois. Ir Ele. Ir Ele. Ir Ele. Teve milagre que Ele operou ficando. Pastor. Como assim? Quem tem sede? Vem. Quem está cansado? Vem. Está com fome? Vem. Um dia antes. Ele operou o milagre ficando. Ele liberou a palavra. E o servo do centurião. Foi curado. E aqui pastor. Aquele foi. Aquele foi. Aquele foi. Não vou repetir até você pegar. Aquele foi. Você não está entendendo não? Não importa. Se Ele vai ficar. Ou se Ele vai. Mas o milagre. Pastor. Estou aqui agora. Ele está indo lá. Não estou entendendo nada. Ele está indo lá. Mas está difícil. Ele está indo. Pastor. Mas está complicado. Ele está indo. Eu não sei se você vai crer. Mas não sei se é. Porque eu estou cheio de fé aqui. Mas eu estou profetizando. O que é pastor? Ele vai mexer no computador. Ele vai mexer no sistema. Ele vai quebrar o protocolo. Mas enquanto você está servindo a Ele aqui. Ele está indo lá. Pega essa. Por quê? Olha a segunda parte do texto. E com Ele. E com quem? E com quem? Com Ele. Lucas capítulo 7 versículo 11. E com Ele. Olha lá. E aconteceu no dia seguinte. Ele foi. Está vendo? Estou na Bíblia, gente. Ele foi. Ele o quê? Ele o quê? Diga para o teu irmão. Pode dar glória. Porque Ele já foi faz tempo. Não. Você não falou. Você me enganou. Diga para Ele. Pode dar glória. Porque Ele já foi faz tempo. Você está preocupado. Como vai fazer quando chega lá. E Ele já foi faz tempo. Pegou ou não? É revelada a palavra. E Ele foi. Eu ouvi um aleluia bem bonito daqui. E Ele foi. A cidade chamada Anaim. Aonde tinha um problema? Aonde estava o problema? Ele foi aonde o problema estava instalado. Porque Jesus não corre de problema. Jesus vai resolver o problema. Ele foi. A cidade chamada Anaim. É o Evangelho. Porque Evangelho é isso. É simplificar o profundo. E aprofundar o simples. Isso é Evangelho. E Ele foi a cidade chamada Anaim. Agora. Pega essa. E com Ele e eu. Muitos dos seus discípulos. E uma grande multidão. Pastor. É só um grupo. Não. Não senhor. Parece que é. Mas não é. Pastor. Mas muitos dos seus discípulos. Uma grande multidão. Está todo mundo acompanhando Jesus. É. Confunde porque. Está todo mundo acompanhando Jesus. E aí parece que é tudo a mesma coisa. Mas não é. Não pastor. Não. Discípulo é uma coisa. Multidão é outra. Eita pastor. Sério? Sério. O fato de estar todo mundo indo na direção que Jesus está indo. Não quer dizer que está todo mundo com Ele. Porque multidão é uma coisa. Discípulo é outra. Prova pastor. Só para não ficar nas minhas palavras. O que distingue pastor? Um grupo do outro. Simples. Multidão. Só consome. E discípulo pastor. Tem compromisso. E não deu glória a Deus. Porque não pegou. Mas discípulo está entendendo. Está entendendo. Se puder colocar Mateus capítulo 5 versículo 1. É o culto da palavra. Vamos lá. Palavra. Mateus capítulo 5 versículo 1. Já libera a palavra aqui. Profética. Mas vamos estudar. Mateus capítulo 5 versículo 1. Está no texto. Olha a diferença da multidão em discípulo. dentre tantos textos que a gente poderia usar como base. E Jesus vendo a multidão. Vendo quem? Não. Grita. Grita. Vendo quem? Subiu ao monte. E? Não. Essa palavra você tem que gritar. E? Todas as vezes que o mestre, o rabino, se assentava. Verso 2. Coloca aí. Coloca aí. Depois nós voltamos no verso 1. E abri na sua boca. Fazia o quê? Todas as vezes que o mestre, inassentável, é para ensinar. Coloca um de novo e vamos estudar. Por quê, pastor? E Jesus vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se. Quem foi que se aproximou dele, gente? Foi a multidão ou seus discípulos? Por quê, pastor? Multidão. Só quer movimento. Discípulo assenta para ouvir. Quando se trata de movimento, pastor, a multidão está presente. Mas quando é para ouvir Jesus ensinar, só discípulo se aproxima. Eu nem vou falar de João, capítulo 6 aqui. Porque se a gente fosse disoçar o capítulo 6 de João, enquanto Jesus está multiplicando pão em peixe, a multidão está lá. Só que já já Jesus entrega um sermão duro e alguém vira as costas e vai embora. Jesus olhou para os discípulos e disse, e aí, é discípulo ou é multidão? O Pedro toma a palavra e diz, não, nós não iremos não, como eles fizeram não. Para quem iremos nós? Não é para onde, porque o compromisso não é com o lugar, é com a pessoa, Jesus. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus se retirava, pastor João, para descansar. A multidão ia até ele. Não era para fazer uma companhia de paz saudável, não. Era para trazer ele para o meio da multidão para ele operar. Por quê? Porque a multidão oscila. A multidão só está no caminhar das ondas. A multidão vai na agitação da coisa. Se tem pão e peixe, a multidão está presente. Quer ver o que é multidão e o que é discípulo? Multidão é o seguinte, não aconteceu o que ele quer aqui hoje? A semana que vem ele já não vem mais. Amanhã ele já não quer mais saber de igreja. E não dá o microfone para ele falar alguma coisa não, se você vê. Esquece de dar a paz do Senhor para ele, para você ver. Se já já ele não está por aí falando que o pastor está metido, que isso que aqui. É multidão. A multidão está por aquilo que Deus está. Discípulo está por aquilo que Deus é. Glória a Deus. Eu sei que é difícil dar glória agora, mas vamos fazer uma reflexão. Porque isso é tão sério dentro da cultura dos judeus. E se não der glória agora, está ruim. Por quê, pastor? Isso é tão sério. Que segundo a história aqui, a cultura dos judeus diz que quando o mestre levantava os seus pés empoeirados, o discípulo já estava ali, ó, nas costas dele, colocando o pé debaixo do pé do mestre, para a poeira que o pé do mestre levantou, caísse no pé dele, do discípulo. Porque ele andava na mesma pegada do mestre. Quem é discípulo é diferente. Quem é discípulo é diferente. Quem é discípulo é diferente. Multidão só está nas ondas do movimento. Discípulo não. Discípulo, a porta está aberta. Ele está aqui. A porta está fechada. Ele está aqui. Não aconteceu o que ele não quis. O que ele quis, o que ele desejou, o que ele projetou. Ele continua crente. Ele está no próximo culto. Quem é discípulo aqui, levante as mãos e dá glória para Deus aqui. Mas eu vou liberar a palavra agora. Por quê, pastor? Porque eu estou fazendo todo este rodeio para pregar para você aqui. Por quê, pastor? Porque o verso de número 12 diz. E chegando perto da porta da cidade. Grita, irmão, com toda propriedade. Diga, e quando chegou perto da porta da cidade. Um, dois, três. E quando chegou perto da porta da cidade. Pega essa. Porque foi isso que Deus falou comigo enquanto eu estava fazendo o meu devocional. Porque de forma descritiva só está aqui uma porta. E é a porta da cidade. É a porta da cidade. Prepara o João 10, 9 aí, filho. Só não coloca agora ainda. Porque eu vou falar já, já. E aí quando eu falar você coloca para esse povo dar uma glória a Deus para acordar, Betinho. Por quê, pastor? Porque tem pelo menos mais três portas aqui. Tem, pastor? Tem. Tem, pastor? Tem. Pastor, mas só está a porta da cidade. Mas tem mais três portas. Simples. Quer ver? A casa da mulher tinha uma porta. Ela morava em uma casa. Tem porta ou não tem? Já tem duas. Pastor, e aí? E aí que ela está na direção do cemitério. Será que não tinha porta? Também tem. Já tem três. Coloca João 10, 9 aí, filho. Por favor. Por quê, pastor? Porque cadê a outra porta, pastor? Foi Jesus quem disse. Eu sou a porta. Não está entendendo? Deixa eu te falar. Eu vou pregar para você até agora. Por quê, pastor? Porque a porta da casa está falando da posição que Deus te colocou. A porta da casa está falando do ministério que Deus te deu. A porta da casa está falando do sonho que Deus te deu. A porta da casa está falando da chamada que Deus te chamou. A porta da casa está falando do teu casamento, da tua família. Está falando daquilo que Deus te responsabilizou para fazer. Tudo o que o diabo quer. É usar essa crise para te arrancar da porta da tua casa. E detalhe. Ele até conseguiu fazer na vida dessa mulher. Por quê? Da porta da casa. Ela já tinha passado e já estava na direção da porta do cemitério. Por quê, pastor? Porque a crise tem esse poder. De nos arrancar da posição que Deus nos colocou. Mas a pergunta é simples. Responda para você mesmo. É uma retórica. Aonde o menino morreu dentro de Nain? Sim ou não? Sim ou não? Só que Jesus para ressuscitar ele. O menino não saiu da cidade. Foi Jesus quem entrou dentro da cidade. Por quê, pastor? Porque Jesus ressuscitou ele aonde ele morreu. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou liberar. Não é você quem sai e é Jesus quem entra. Não é você quem sai e é Jesus quem entra. Não é tua família quem sai e é Jesus quem entra. Não é o teu filho quem sai e é Jesus quem entra. Não é o teu esposo quem sai e é Jesus quem entra. Não é a tua esposa quem sai e é Jesus quem entra. Deus está falando na minha boca para alguém. Que entrou aqui dizendo que quer saber de uma coisa, pastor. Vou chutar o pau da barraca. Vou jogar tudo para cima. Está complicado. Deus está dizendo, André, fala para ele e para ela ficar na posição que eu levantei, que eu coloquei. Porque foi aonde que quebraram ele, que eu vou restaurar ele. E eu estou pregando para alguém que está a passos largos para a direção da porta do cemitério. E tudo que o diabo quer é isso. É que você passe pela porta da cidade envergonhado e termine a história dentro da porta do cemitério espiritual. Mas olha para cá. Por que, pastor? Porque a porta chamada Jesus já está na tua direção. Ela está aberta. Muitas outras portas estavam abertas. Mas Deus está fechando todas elas agora. E Deus está dizendo, André, eu estou abrindo uma porta aqui hoje. E por essa porta ele vai passar e vai ter vida. Ela vai passar e ela vai ter vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui na minha boca? Glória a Deus. Estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está aqui nessa segunda-feira pensando em jogar tudo para cima. E Deus está dizendo, calma, fica na posição. Estou sentindo que eu estou pregando para alguém que a batalha espiritual está tão grande. O Glória não saiu ainda não é porque você é crente frigopar, picolé, geladeira. Não é nada disso. Não existe crente super-homem. Não existe crente mulher maravilha. Tudo que o inimigo está podendo fazer para te travar ele está fazendo. Mas hoje vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. A casa vai cair para Satanás e todo o inferno. Porque o Deus que escreveu a tua história me trouxe de São Paulo hoje para te dizer. Ninguém apaga aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Ninguém desconstrói aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Eu estou liberando a palavra para quem tem glória agora. Ora, baixando a raia. Pastor, e aí? E aí que o inimigo está dizendo, sai, sai. Abandona, chuta o pau da barraca, joga tudo para cima. E Deus está dizendo, fica, aguenta, supera. Fica na posição que eu te coloquei. Hoje eu sou membro da diretoria da minha igreja lá em Osasco. O qual o pastor Jefferson conhece. Mas dentro da cidade de Osasco. Eu e a minha esposa dormimos dentro de velório por não ter casa para morar. Dormimos dentro de pronto-socorro por não ter casa para morar. Rejeitado pela família por adoção biológica. E tudo que o diabo queria era quebrar meu casamento, fazer eu voltar para as drogas. E morrer na comunidade de onde eu saí. Com um nariz cheio de cocaína, cigarro de maconha na boca. Era tudo que o diabo queria era o projeto dele. E tudo que Satanás queria era que eu abandonasse a minha fé. Mas eu superei. A minha esposa superou. Nós rompemos. Nós vencemos. A chave foi virada. Levante a mão quem acredita no que Deus está falando. Quem tem glória na boca, abre a boca. Deus está virando a chave de alguém aqui. Eu vou te dar um minuto para você dar glória para Deus agora. É você e Deus agora. Um minuto de glória a Deus agora. Eu nunca pensei que eu ia sair da comunidade. É onde eu vivi os meus primeiros anos. Do que dirá pregar nos 24 países desse mundo já. Estou tão chique. Que eu estou pregando no maior culto da palavra desse país. Aqui em Betim hoje à noite. E não deu glória a Deus porque ficou com inveja de mim agora. Mas deixa eu liberar a palavra para quem crê. E qual é a palavra, pastor? Levanta a cabeça. O Deus que escreveu a tua história está dizendo. Eu vou te ressuscitar. Eu vou te levantar. Eita, eita, eita. Eita. Eita, tem vaso sentindo o que Deus está falando aqui. Isso, fala em línguas estranhas. Agora é a hora. Libero glória. Libero aleluia. Alaba da chorimicanda. Alaba de rocomanacia. Eu estou tentando me segurar aqui e manter a ética. Mas eu estou sentindo como uma dinamite espiritual. Querendo estourar aqui dentro desta casa. E aonde tem glória a Deus de verdade. Jesus já está enchendo aqui agora. Ele está enchendo. Ele está enchendo. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. tenta segurar essa glória que acabou de chegar, tenta tenta entrou uma nuvem de glória aqui agora eita, ela está em movimento para lá e para cá o templo da Assembleia de Deus está tomado por uma glória agora pegou aqui no altar pegou na nave da igreja, na galeria quem tem glória, aumenta o barulho de glória porque o projeto do diabo caiu por terra hoje pegaram água, colocaram no bule para servir no culto fúnebre da tua história o bule vai secar em nome de Jesus os carregadores de caixão espiritual que mudem de profissão porque senão eu não fali porque o Deus que escreveu a tua história está dizendo eu ressuscito história oh glória oh glória oh glória oh glória eita glória a Deus que glória é essa gente que unção é essa que graça é essa meu Deus do céu adore a Deus vai adorando a Jesus vai adorando a Jesus eu vou me recompondo aqui você vai adorando a Jesus oh glória a Deus oh glória a Deus porque ele vive posso crer no amanhã canta pastor pode pode temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está está nas mãos de meu Jesus que vive está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive e vive temor não há mas eu eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está oh glória a Deus oh glória a Deus quem está vivo faz barulho de vinho por abaixando-lhe 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 barraza a pergunta que não quer calar é quem foi que trouxe Jesus a Naim porque essa mulher não fez como a Marta e a Maria que mandou um mensageiro buscar Jesus não foi essa mulher não fez como fez Jairo que foi em um culto onde Jesus estava pregando e buscou Jesus para ir até a sua casa e resolver o seu problema que foi ressuscitar sua filha ninguém aqui foi buscar a Jesus humanamente falando não está no texto que a mulher orou, jejuou e é claro, é o contexto imediato, eu não estou fazendo apologia a não busca através da oração e o jejum pelo amor de Deus, não confunda é o contexto imediato o texto só fala uma coisa que essa mulher fez o que pastor? pastor, ela chorou e aí só vai entender isso daqui quem está sensível eu creio que quem trouxe Jesus aqui foi as lágrimas dela por que pastor? porque falta palavras, né? mas se tem lágrimas as palavras não saem mais, né? mas se tem lágrimas mudou a rota pra chegar socorro na tua casa hoje eu termino e já passa o nosso pastor mas eu preciso que você entenda o que pastor? a porta da casa é a posição mas a porta da cidade é onde se aglomera o maior número de pessoas e aí? é a porta da vergonha sério, pastor? sério, por quê? porque lá está todo mundo o comércio inclusive o juiz julgava as causas do povo na porta das cidades está todo mundo lá se tem uma coisa que esta mulher vivia ou enfrentava na sua época era discriminação por quê, pastor? viúva e ainda perdeu o filho imagina a cidade inteira olhando pra ela e dizendo assim só pode ser maldição só que pega essa por quê? a pergunta que não quer calar por que que Jesus não ressuscitou esse menino como fez com Lázaro dentro do sepulcro? por que que Jesus não ressuscitou este menino como fez com Jairo ou com a filha de Jairo dentro da sua casa? por que na porta da cidade? porque se fosse no cemitério ou se fosse dentro da casa poucas pessoas veriam o milagre é na porta da cidade onde se aglomera o maior número de pessoas que Jesus está preparando o ambiente do milagre e não me tenha como grotesco mas eu não tenho outra palavra pra falar o linguarudo vai ver o fofoqueiro vai ver quem disse que é fogo de palha vai ver quem não estava acreditando vai ver Deus está preparando todo um ambiente pra te honrar publicamente oh meu Deus meia dúzia deu glória a Deus porque entendeu o que eu estou tentando te dizer é que Deus está preparando todo um ambiente pra te honrar publicamente alguém precisa ver alguém precisa saber que quem escreveu a tua história foi Jesus Jesus tocou os quifios que carregavam pararam e aí nós poderíamos falar de número 19 da lei cerimonial porque só de tocar já era impuro mas Jesus não irmão Jesus não tocava e ficava impuro Jesus tocava e purificava aquilo que era impuro Jesus está quebrando todos os protocolos pra dizer eu vou restaurar a casa de alguém aqui hoje eu vou restaurar a família de alguém aqui hoje isso é tão verdade e me perdoe a simplicidade mas como pregador do evangelho não dá pra deixar essa verdade debaixo do tapete Jesus não precisou de rosa ungida pra curar aquele homem Jesus não precisou de sabonete ungido pra ressuscitar aquele homem Jesus não precisou de sal grosso pra colocar aquele homem de pé Jesus liberou a palavra levanta-te levanta-te é o que está no texto jovem a ti te digo levanta-te e Lucas que é doutor diz e o defunto falou o médico está chamando de defunto e Jesus está chamando de jovem eita não deu glória a Deus porque não pegou não estava no script desceu agora estou mandando é revelação de texto enquanto o doutor está vendo o defunto Jesus está vendo o jovem enquanto o doutor está vendo o problema Jesus está vendo a solução jovem 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 a ti te digo levanta-te aí o texto diz para terminar e o difunto assentou-se e começou a falar são duas evidências da vida primeiro ele se assenta segundo ele se levanta quando ele se assenta é para alguém ver quando ele fala é para alguém ouvir por que pastor porque alguém vai ver e também vai ficar sabendo vai ouvir o que está acontecendo na tua naim porque tem gente que pensa que já era e o palco da maior vergonha Deus está dizendo eu vou fazer palco da maior manifestação da minha glória alguém vai ver e vai ouvir alguém vai ter que saber que foi eu quem escrevi a tua história pastor e o difunto falou o que irmão não me faça essa pergunta porque eu não vou saber te responder por que pastor porque aonde a bíblia se silencia não há mais voz tem gente que pega uns contextos históricos aí e coloca na conta de Eusébio de Cesaré e Eusébio de Cesaré não falou nada quando é antigo testamento coloca na conta de Flávio José e Flávio José também não falou nada então é melhor ficar onde até a bíblia nos leva pastor e aí e aí que a bíblia só fala que o difunto falou e qual é a aplicação pastor a tua história vai falar a tua história vai falar vão ficar sabendo o que Deus está fazendo na tua vida a partir de hoje vão saber que o casamento não quebrou e que vocês estão mais unidos do que nunca vão saber que o teu ministério deu um salto que a tua congregação cresceu que o teu ministério cresceu que você está pregando mais cantando mais porque pensaram que você morreria na pandemia a pandemia acabou e você continua a vivo pensaram que as portas iam se fechar e elas continuam abertas e diz o Senhor na minha boca está chegando um crescimento maior por aí não estava no script mas o versículo 16 diz e todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus quem é que glorificava a Deus aqui pastor quem é que sentiu o temor aqui pastor quem estava na expectativa de jogar terra na cofa da mulher quem é que glorificou aqui pastor e quem sentiu o temor aqui pastor é quem estava na porta da cidade dizendo já era eita pegou não Deus está dizendo eu estou mudando o ambiente por causa de você eu estou entrando lá agora e estou operando o milagre você acredita que Deus está falando aqui ou não levante as tuas mãos e eu passo para o nosso presidente agora meu Deus do céu faz tempo que eu não tenho um tempo para pregar mais de uma hora Jesus hein se avivamento em Betim levante as mãos em nome de Jesus levante as mãos levante as mãos levante as mãos feche os olhos é você e Deus aí agora eu não vou pedir para você tocar na mão de ninguém pegar na mão de ninguém é você e Deus aí agora eita é isso é isso é isso é isso é isso oh oh desceu uma unção de Deus aqui agora quem nunca falou em línguas poderá falar em línguas estranhas pela primeira vez agora aleluia 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 eu estou ouvindo línguas hispânia inglesa grega italiana Deus está dizendo André eu estou dando vida para aquilo que morreu agora eu estou ouvindo uma voz do meu lado direito que eu já ouço há muitos anos e está me dizendo André está acontecendo três coisas aqui agora e quem crer e quem crê vai selar a palavra profética o que estava morto Deus está dando vida agora o que estava parado vai decolar a partir de agora tem uma glória de Jesus aqui Deus está dizendo pastor Neemias é tempo de avançar mais um pouquinho e as reuniões que acontecerão eu já antecipei os projetos o conteúdo do que será tratado e é de avanço e eu estou confirmando esse negócio aqui agora porque enquanto a igreja está reunida aqui estou colocando estacas nas mãos de vocês e a minha ordem é lancem as estacas porque aonde elas caírem vou marcar o território e vou dar para a minha igreja assim diz o Senhor oh glória com a licença do nosso pastor se coloque de pé dentro glória a Deus agora se coloque de pé dentro glória a Deus agora se você tem comunhão com essa pessoa que está do teu lado homem com homem mulher com mulher só abraça o sexo oposto se for teu conjunto se não for não abraça se não for não abraça mas se você tiver comunhão com essa pessoa do teu lado dá um abraço nele aí agora e por dois minutos de relógio humano faz por ele o que Jesus mandou você fazer ore ore por ele agora deixa ele sentir o que você está sentindo deixa ele receber o que você está recebendo aleluia pode chorar mesmo pode falar em línguas estranhas mesmo porque esse templo está cercado com a glória de Deus tem demônios pegando as malas saindo fora porque Jesus entrou na tua casa ore ore deixa ele sentir o que você está sentindo por mais um minuto por mais um minuto porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor temor abraça ele e deixa ele sentir deixa ele sentir o que você está sentindo oh meu Deus abençoa pai continua abençoando pastor Neemias a diretoria dessa igreja o corpo ministerial os departamentos a convenção estadual oh Deus as congregações as filiais os dirigentes continua abençoando os teus filhos tu entrastes em Naim para promover o maior avivamento da história eu sinto de profetizar 2023 é ano de avivamento para a semblante de Deus em Betim essa igreja que já vem avançando em todos estes anos mas eu sinto Deus que os teus filhos estão às portas do maior avivamento da história deles tem algo sobrenatural para acontecer nesses próximos dias dá um sinal para os teus filhos que a tua palavra é verdade em cima deste altar porque eu estou sentindo que o Senhor está mexendo na política está mexendo nos alicerces eu sinto que o Senhor está mexendo onde a mão humana não pode tem algo travado no sistema que vai ser destravado documento será assinado milagre está acontecendo aqui agora glória a Jesus e não pode me não pode não pode me Obrigado.